Olá estranhos, tudo bom com vocês no dia de hoje? Se você me acompanha de pertinho, você é muito que já sabe que eu tô completamente viciada em Supernatural. E se você caiu aqui de paraquedas, eu vou ter que explicar todo o começo de vídeo de Supernatural, né? Porque vão ter muitos, acreditem em mim. Eu nunca tinha assistido a série, eu tinha preguiça, e aí eu postei dois vídeos já no canal. Um, assistindo o primeiro episódio junto com vocês, então assiste lá, eu vou deixar aqui nos cards pra você ver minha reação e tal. A primeira vez que eu assisti a série, e o segundo vídeo que eu postei foi com o resumão da primeira temporada. Então é o seguinte, toda vez que eu terminar alguma temporada da série, eu venho aqui postar um vídeo pra vocês, pra gente conversar. E aí eu falo dos meus episódios preferidos e tudo mais. Se você já assistiu a série, é bem legal que você consegue rever algumas coisas e relembrar de algumas coisas, porque já é uma série bem antiga. E se você ainda não viu, também é muito legal pra você entrar nessa maratona junto comigo, que tal? A gente assistiu aí, fazer uma super maratona de Supernatural. Maratona que eu estou fazendo muito rápido, inclusive, porque tem uma semana que eu comecei a assistir a série. Eu tô na metade da terceira temporada, e hoje estou gravando ainda o resumo da segunda temporada, sendo que eu já tô terminando a terceira temporada. Vocês entenderam, né? Já vamos colocar a data aqui, toda sexta-feira eu vou postar um resumo com uma temporada de Supernatural, beleza? Até a gente chegar aí na última temporada que tá no ar, e aí a gente vai conversando sobre a série. E tem muitos vídeos que eu tô programando sobre Supernatural, então por favor, se inscreve aqui no canal. Já vai dando aquele like aí pra você não perder nenhum conteúdo dessa série, que eu prometo que vai ter, e vai ter de monte. Vocês vão até enjoar, vocês vão ver. Bom, a segunda temporada, ela começou exatamente de onde acabou ali o final da primeira temporada, com ele sofrendo um acidente e tudo mais. Foi um episódio muito intenso, foi um episódio muito triste. O Dean, ele tava ali à beira da morte e tal, é claro que a gente sabia que ele não ia morrer, é muito óbvio. Gente, mas foi um episódio muito agonizante pra mim, com o Dean, né? O espírito dele tava andando por lá pelo hospital, e ele tentando falar com as pessoas, ele tentando falar com o Sam. E aí ninguém ouvia ele, não sei o quê, foi me dando aquele desespero. E foi um episódio que a gente, que eu fiquei o episódio inteiro preocupada com o Dean, pra no final das contas, quem morreu foi o John. O pai dele acabou fazendo um acordo lá com o Capetão do Olho Amarelo, e aí ele acabou morrendo e o Dean voltou pra vida. Gente, foi uma cena, assim, triste demais. Foi um momento muito triste, foi um episódio muito tenso, assim, que eu chorei muito. Eu não esperava que o John ia morrer tão cedo. Eu imaginava que ele ia morrer na série, mas eu não imaginava que ele ia morrer tão cedo. Faz sentido? Então nós já começamos aí a segunda temporada o quê? Sofrendo, já começou a segunda temporada com o Tiro. E aí foi uma temporada que eu acho que foi mais de superação, com o Dean superando a morte do pai, e se conformando com o que aconteceu, né? Na verdade, eu acho que ele nunca vai se conformar, mas ele acabou se acostumando aí com o fato do pai ter morrido no lugar dele. Eu acho que foi uma temporada que, ao contrário da primeira, eles focaram mais na família, eles focaram mais no relacionamento do Sam e do Dean, e com o pai também, por mais que ele tenha morrido. Porque na primeira temporada eu senti que eles fizeram isso mais pro final. No começo, como eles estavam apresentando mais a série pra gente e tudo mais, é aquele clima de primeira temporada da série, sabe? Eles focavam muito mais nos casos que tinha cada episódio, nos casos dos Capetão lá, não sei o quê. Então a gente tinha um foco maior nesses casos, não tinha um foco tão gigantesco com os irmãos e com o pai como teve do final da primeira temporada aqui pra essa segunda temporada. Não sei se eu tô errada, mas foi a impressão que eu tive fazendo essa maratona aí. Só que assim, mano, no começo, o Dean, ele tava muito estranho com tudo que aconteceu com o pai, e ele se culpando pela morte do pai foi uma coisa extremamente triste. Foi uma coisa que, mano do céu, eu sei que vocês vão falar, porque os comentários que eu recebo de gente que já assistiu o Supernatural, você não viu nada ainda, você vai sofrer muito ainda, gente, eu sei que eu vou sofrer muito, tá bom? Vocês estão parecendo eu quando eu falo pras pessoas que começaram a assistir Grey's Anatomy agora, que fica, ai, você não viu o que é sofrimento ainda, gente, calma. Uma temporada por vez, eu vou assistir tudo, eu vou conhecer os personagens que vocês querem que eu conheça, mas vamos respirar aqui que eu comecei a assistir a série agora, então uma temporada por vez, tá? Mas sério, gente, ver o Dean sofrendo, ver o Dean chorando é uma coisa que corta o coração, porque como ele é mais durão, quer dizer, em algumas coisas, né, porque o Dean ele chora sempre também, mas quando, nossa, quando ele fica com aquela carinha, você sabe que lascou. Mas outro foco também que tivemos na temporada, que foi uma coisa que eu gostei bastante, foi o fato deles terem uma treta com a polícia, porque eles faziam um monte de coisa, e você ficava pensando, mano, a polícia não faz nada, as polícias não conhecem eles, como assim? Então é muito legal, porque apesar de ser uma série que fala de seres sobrenaturais e tudo mais, colocar esse negócio da polícia, a treta deles lá, sendo preso e tudo mais, traz um pouquinho de realidade, traz, dá um choque de realidade, assim, tipo, peraí, tem polícia, tem outras coisas, apesar de ter os Capetão, eles ainda são humanos e ainda passam por problemas humanos. Mas outro foco que eu gostei muito nessa temporada, que eu acho que é uma coisa que tá sendo muito bem trabalhada, porque a gente vai descobrindo junto com o personagem, é em relação aos poderes do Sam, porque dá uma curiosidade ali, entendeu? Pra você saber o que que é, o como que vai ser, o que que o Capetão lá do Olho Amarelo cria com ele, o que não sei o que, então você vai entendendo junto com o personagem, é uma coisa que você não vê logo de cara, é uma coisa que eles vão trabalhando, eles trabalharam muito bem isso na primeira temporada, na primeira e na segunda temporada. Gente, mais uma personagem que apareceu, que foi uma surpresa pra mim, pelo lado ruim, porque eu amei a personagem logo de cara, mas a personagem Ava, quando ela apareceu, eu fiquei, ai, que fofinha, ai, que menina bonitinha, ai, eu gostei dela, ela parece muito legal, é uma personagem que vai evoluir na série. Aí o que aconteceu com a Ava? Ela sumiu, quando ela sumiu e o noivo dela tava morto, eu já falei, lascou, não sei o que vai acontecer. E aí, quando ela reapareceu, se fingiram de tipo, ai, eu tô dormindo, o que aconteceu? Eu tava sumida, não sabia? E aí, no final, que a gente descobre que ela tava matando as pessoas e que ela controlava os demônios, tudo, eu ficava, gente, mas que louca, meu Deus! Pensa uma personagem que me surpreendeu, pensa uma história que eu gostei, eu achei a história, assim, ó, sensacional. Mas, assim, o final foi tiro atrás de tiro. Eu não sei se daqui pra frente as seasons finales vão continuar sendo assim, mas a CW, pra mim, que assisto muitas séries da emissora, eles têm o costume de fazer os finais de temporadas muito chocantes e eu percebi isso em Supernatural também. A maioria das séries deles, eles deixam um gancho muito magnífico pra próxima temporada e foi exatamente o que aconteceu aí da segunda pra terceira. O momento que o Sam morreu, gente, foi um soco no meu estômago, eu fiquei como assim... É óbvio que eu sabia que ele ia voltar pra vida de algum jeito, porque tá aparecendo The Vampire Diaries, que ninguém nunca morre nessa série, mas eu ficava pensando como ele ia voltar pra vida e aí eu já... Nossa, na hora eu falei, mano, o Dean vai fazer merda, vocês querem ver? Vai fazer merda, certeza. Porque o Dean, ele resolve fazer um acordo pra o Sam voltar pra vida, então ele tem apenas um ano de vida antes de ir pro inferno, ele troca a vida dele pelo Sam, tipo o que o pai dele fez com ele, o que, gente, nossa, cortou meu coração, eu ficava como assim... E aí, essa é uma belíssima história que eles puxaram ali pra terceira temporada, mas aí fica pro próximo resumo. Mas aí, no final, eles conseguiram matar o Capetão, o que eu também não esperava que ia acontecer, eu pensava que eles iam matar lá na terceira temporada, eu esperava que ele ia aterrorizar mais um pouco. E graças ao John, que apareceu ali do nada, o que foi um grande susto, porque eu fiquei, mano, como assim... Aí eu comecei a chorar. Eu notei que muita gente não gosta do John, que é o pai deles, mas, gente, eu gosto dele desde o primeiro episódio, eu sempre gostei dele, não sei porque as pessoas não gostam dele, não entendi. Não sei ainda se ele vai aparecer de novo e fazer alguma cagada, por isso que as pessoas não gostam dele, mas até agora eu gosto, não vejo porquê odiá-lo. E, gente, a cena do John olhando pros filhos, os filhos olhando pra eles, e o Jim chorando, e o Sam chorando, e eu chorando, gente, aquela cena foi muito bonita, foi de tirar o fôlego, fechou a temporada de uma forma belíssima. Mas aí o que aconteceu? Outra treta que eles deixaram aí pra terceira temporada, fora a treta do Jim e o acordo dele, é o fato deles terem aberto lá a porta do Portal do Inferno, e escapou um monte de capetinha. Escapou um monte de gente de lá, gente não, demônios, né? Escapou um monte, e aí eles vão ter que matá-los, e persegui-los, e tudo mais, e tal. Apesar de terem conseguido fechar o portal ali no final do episódio, muito demônio escapou, então vai dar merda, então isso que é um grande gancho pra terceira temporada, e eu amei. Agora falando dos meus episódios preferidos, que foram quase todos no caso, mas vou dar uma resumida. O segundo episódio também eu fiquei bem surpresa, porque eu não imaginava que os vampiros iam voltar pra série, e aí é bem legal, porque foi um episódio que eles descobriram que os vampiros não são ruins, que na verdade existem vampiros bons e vampiros ruins, então é legal que eles também começam a questionar, poxa, será que tinha algum demônio bom que a gente acabou matando? Será? Eu não sei. Então eles descobrem até que existem um grupo de vampiros que não tomam nem sangue humano, né? Como não lembrar de Stefan Salvatore numa cena dessa que adorava comer um coelho? Mas também, nesse episódio, surgiu um personagem que, mano, é ódio na certa. Eu nunca imaginei que eu ia odiar algum papel desse ator, né? Porque ele faz o Randall de This Is Us. Então é um personagem magnífico de This Is Us e em Supernatural eu fico, meu Deus do céu, quando o Gordon vai morrer. Gente, eu tô contando uns dias pra esse homem morrer, porque aqui na terceira temporada, até onde eu tô assistindo, ele ainda não morreu, mas eu espero que ele morra logo, porque ele é insuportável, meu Deus do céu. Mas o nono episódio pra mim também é sensacional, quando é uma cidade lá, as pessoas começam a se contaminar pelo sangue, e aí começam a se matar, e começa a ficar todo mundo muito louco. E aí no final, o Sam acaba sendo contaminado, mas aí ele descobre que é imune, então acaba não acontecendo nada. Também foi um episódio muito intenso e muito bonito por parte dos irmãos, porque quando o Jim, ele vê que o Sam foi contaminado, aí todo mundo começa a falar que vai matar ele e tudo mais, ele dá a chave do carro dele pras pessoas irem embora, e ele fica lá com o Sam, tipo, não, se você vai morrer eu também vou, gente. Irmãos brigando, mas que se amam, gente. Eu amo série assim. O episódio 14 eu também achei muito legal, que é o retorno da Maggie, né, gente? Gente, que ódio que eu tenho daquela personagem. Só que foi o episódio que ela acabou possuindo o Sam. Então você ficava, tipo, o que que tá acontecendo com o Sam? O que que tá acontecendo com essa série agora? Porque ele tá atacando todo mundo. O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Meu Deus do céu, né? Será que é um negócio ruim que tá saindo dele já? E aí no final a gente descobre que ele tava possuído, e tava possuído pela Maggie, aquela personagem insuportável. O episódio 19 também, gente, eu achei muito engraçado, eu achei sensacional, porque quando eles foram presos de propósito, eu fiquei, gente, como assim? Que que esses loucos tão fazendo? Mas eu achei um episódio genial, eu achei sensacional. O Dean na prisão, gente, que que era aquilo? Ele fazendo piada, e ele querendo vender o cigarro lá, com um monte de cigarro, gente, sensacional. Pra mim, esse é um dos melhores episódios da temporada também. E claro que eu também gostei dos últimos dois episódios, né? Com toda a treta do Sam, dos poderes, tudo mais, o John aparecendo e matando o Capitão. Mas pra mim, os dois melhores episódios dessa temporada, que foram episódios que eu achei sensacionais, assim, gente, que episódio que eu terminei, assim, querendo assistir de novo. Que foi o episódio que eles estão lá na mansão, que tem aquelas bonecas super sinistras e tudo mais, e a menina, ela tem uma amiga imaginária, e aí, quando você descobre que aquela menina não é filha da mulher, que aquela menina é uma amiga imaginária dela, que na verdade é um espírito, você fica assim, como assim? Eu achei que ela era filha da mulher, meu Deus do céu. É muito tenso o final, com a senhorinha morrendo lá, e depois, bem no final mesmo, mostrando ela e a irmã, já espíritos brincando, gente do céu. Que episódio sinistro, mas que episódio espetacular. Mas outro episódio que eu achei sensacional, que eu terminei ele querendo aplaudir, que eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Foi a história que a gente passou o episódio inteiro, achando que a mulher estava viva e tudo mais, e eu ficava com raiva do marido dela, que eles sofreram um acidente de carro, e aí eles não conseguem sair da estrada e tudo mais, porque o demônio lá quer pegar ela, e fala que é a lei dele, não sei o que, quer matar. Aí eu ficava pensando, será que o espírito matou o marido dela? Será que não? Isso aqui, você fica naquela dúvida ali, do que está acontecendo, e no final, que tudo começa a fazer sentido, você fica, como assim? Porque a mulher é no espírito. Gente, a mulher estava morta, e ela não sabia. Quando eu descobri, eu fiquei tão chocada quanto ela, entendeu? Eu fiquei, mano, como assim? Que episódio maravilhoso, que plot twist perfeito. Minhas considerações finais da temporada. Então, é que a temporada foi maravilhosa, tanto quanto a primeira. Eu achei ela bem diferente da primeira, e ao mesmo tempo tem a mesma essência. A terceira, já posso adiantar, que eu também estou gostando bastante. A terceira até agora, é a minha preferida. Até mais do que a primeira e a segunda, e olha que eu ainda não terminei. Mas fica para o próximo resumo, que eu vou postar na sexta-feira que vem, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí. E me siga nas redes sociais, tá bom? Porque eu estou sempre lá, tentando falar com vocês. E eu estou sempre lá, sempre mesmo agora, falando de Supernatural. Então, me segue lá, para a gente bater um papo sobre essa série maravilhosa, tá bom? Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!